Número 1 do Brasil É dia meu dia, retrô Obrigado pelo convite, os travessos Preciso te ver Saber se você vai Me olhar daquele jeito De quem quer ser Mais e mais e mais e mais Eu preciso ter Um dia pra nós dois Ficar de bem com o coração Deixar rolar essa paixão Como é que é, meu irmão? Nada vai tirar você De mim Quem sabe, meu bem, este dia vem E jardim não vai ter pra ninguém Então vem Vai salvar você Tô louco pra dizer Não vou mais te deixar Eu não quero mais viver Sozinho, sem você Nada fica pra depois Nada fica pra depois Nada fica pra depois Nada fica pra depois Quero um dia pra nós dois Mas amar você Amar você Eu tô louco pra dizer Não vou mais te deixar Eu não quero mais viver Sozinho, sem você Nada fica pra depois Quero, quero, quero um dia Pra nós dois É fêmea o dia É fêmea o dia Pra matar essa saudade, né? É 25 anos de história, né? Matação de saudade É fêmea o dia retrô Vambora Por saudade de você Vê se liga, quero te ver Só que também quer me encontrar Não entrar nessa de tentar Isso não vai resolver Saindo com outra pessoa Pois o nosso prazer Pois o nosso prazer É quando estamos numa boa Esse lance de brigar Não faz sentido É melhor você ficar de bem comigo Com o vosso avesso E o mundo se distrai Sem teus carinhos É melhor você voltar Pro nosso ninho Quando a paixão acender E o coração aceitar Mas se o desejo Pra ser de verdade E a emoção de viver Faz a gente continuar Pra realizar Nossa felicidade E a emoção de viver Faz a gente continuar Faz a gente continuar E a emoção de viver Faz a gente continuar Eu corro o nosso amor Tô com saudade de você Vem se ligar Quero te ver Sei que também quer me encontrar Não entrar nessa de tentar Isso não vai resolver Saindo com outra pessoa Pois o nosso prazer É quando estamos numa boa Esse lance de brigar Não faz sentido É melhor você ficar de bem comigo Com o vosso avesso O meu mundo se distrai Sem teus carinhos É melhor você voltar Pro nosso ninho Pro nosso ninho O meu mundo se distrai E o coração aceitar E o coração aceitar E o coração aceitar E a emoção de viver E a emoção de viver, mas a gente pode novar E a gente pode novar e realizar nossa felicidade Quando a paixão acender, quando a paixão acender, quando a gente pode novar E a emoção de viver, e a emoção de viver, e a gente pode novar Traz a nossa felicidade Eu tô noção, tô com saudade de você Vem se ligar, quero te ver Alô, tem alguém ligado aí na rádio a me ouvir Se houver, me dê um sinal Alô, procura ser alguém que queira ser meu bem Se houver, me dê um sinal Mais um ano que passei, quanto tempo eu me esperei Pra falar de um sentimento, resolver neste momento Fazer loucuras pra tentar achar alguém em algum lugar Que seja tudo que eu quero, que venha pra ficar Que goste de andar, de mãos dadas sorrindo nas ruas E pra me acalmar, doce beijos molhados de chuva Alô, tem alguém ligado aí na rádio a me ouvir Se houver, me dê um sinal Alô, procura ser alguém que queira ser meu bem Se houver, me dê um sinal Mande um sinal Mande um sinal Que de repente possa ser você Mande um sinal Alô, mande um sinal Que eu tô doidinho pra ganhar você Alô, alô, tem alguém ligado aí na rádio a me ouvir Se houver, me dê um sinal Alô, procura ser alguém que queira ser meu bem Se houver, me dê um sinal Alô, alô Tem alguém ligado aí na rádio a me ouvir Se houver, me dê um sinal Alô 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 Alô